Deus não existe e quem acredita nele deve usar orelhas de burro. Foi isso que uma professora disse em plena sala de aula. Querem saber como isso aconteceu? Não perca a nossa história do dia de hoje. Salve Maria! Hoje vou contar para vocês a história de uma menininha chamada Maria Luisa. Ela morava em uma cidadezinha e desde pequena sua mãe lhe ensinou. Minha filha, nunca siga os maus conselhos das pessoas. Pois, às vezes, você vai encontrar professores ou até mesmo amigos que vão lhe dizer que Deus não existe. Não acredite neles. Vou lhe mostrar o porquê. E a mãe começava a dar aula de catecismos para a menina, ensinando sobre a doutrina católica. Passou-se os anos e Maria Luisa foi pela primeira vez ao colégio. Entrou na sala de aula. Começaram as aulas. Os alunos estavam todos ansiosos para saber qual seria a nova professora. Quando, de repente, ela entrou na sala de aula com uma fisionomia muito séria. Os alunos começaram a se olhar e viram que tinha alguma coisa diferente acontecendo. A professora não disse nada. Entrou e foi de ideia com o quadro e escreveu. Dictado Qual não foi a surpresa de todos os alunos quando ela pronunciou a primeira frase? Deus não existe e quem acredita nele deve usar orelhas de burro. As crianças ficaram espantadas e cada uma escreveu em seu caderno. Depois, a professora falou Todos agora devem colocar os cadernos aqui em cima da minha mesa para eu corrigir. Todos os alunos colocaram os cadernos empilhados em cima da mesa da professora e ela começou a verificar o que os alunos tinham escrito. Começou a ver os cadernos quando chegou na vez do caderno da Maria Luísa, estava escrito algo diferente. Ela leu Eu creio que existe Deus. A professora ficou furiosa, levantou e foi falar com Maria Luísa. Por que você escreveu isso, menina? Não era isso que havia dito? Maria Luísa olhou para a professora e falou Professora, minha mãe me ensinou desde pequena que Deus existe sim E eu prefiro que a senhora me castigue do que eu dizer uma coisa dessas. A sala toda ficou em um suspense, quando começaram a correr lágrimas pelo rosto da professora, pois aquele coração tão duro comoveu-se ao ver aquela menina tão pequena pronunciando aquelas palavras com tanta fé. Maria Luísa confiou nas palavras que sua mãe tinha dito para ela desde pequenininha. Foi por isso que Maria Luísa não seguiu o mau exemplo da professora. Pôs em prática o conselho de sua mãe e defendeu a verdade com toda valentia. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus familiares e conhecidos. Se inscreva no canal e ativar as notificaçõesлу.